Alô, alô, YouTube! Em julho de 2011, depois de uma guerra civil violenta, o Sudão finalmente se dividiu. Ao norte continuando a ser Sudão, o país que existe desde 56, e embaixo, Sudão Sul, um país totalmente novo e, até o momento, o país mais novo do mundo, completando 12 anos em 2023. E será que vai ter mais algum em breve? Tem algum lugar no mundo que é provável ou tenha chances ou esteja tentando conseguir sua independência e se tornar um novo país? Bora descobrir! E veja até o final para saber se isso pode acontecer aqui no Brasil. Bora lá! Uma coisa importante, nenhum desses exemplos aqui, eu estou falando que apoio, ou se é certo, ou se é errado. Somente estou listando movimentos separatistas que talvez podem resultar em algo, ou talvez não. Número 1, Cataluña. Essa é uma das regiões autônomas da Espanha. Um pouco parecida com o Estado. Fica bem na pontinha do país e a capital é Barcelona, e tem a quinta área urbana mais populosa da União Europeia. A região foi muito importante faz muito tempo, mas a história mais moderna começa quando os franceses tomaram as terras aqui dos moros, formando o Condado de Barcelona, que com o tempo cresceu e foi ganhando mais autonomia, até se unirem com o reino de Aragão, um dos grandes reinos da Península Ibérica, que mais tarde se uniu com a coroa de Castela, formando a Espanha que conhecemos hoje. Mas eles sempre tiveram um senso de identidade forte, com seu idioma, a sua cultura e até sendo uma das regiões mais ricas da Espanha. Na Guerra Franco-Espanhola, Cataluña se revoltou e tentou ser uma república, com o apoio da França, mas a Espanha acabou reconquistando. Durante séculos teve um ou outro conflito deles tentando sair e se tornar independente. Em 1932, eles conseguiram passar um estatuto que deu mais autonomia para a região, e foi aprovado pela maioria da população, mas pouco tempo depois ela foi abolida pelo ditador Francisco Franco. A região sofreu um pouco de repressão nos próximos anos, que aumentou o desejo separatista. Em 2017, eles fizeram um referendo, vendo se eles continuavam parte ou se viravam independentes, e a maioria votou para ser independente. Mas a Suprema Corte Espanhola declarou inconstitucional, e até prendeu alguns ministros do governo da região, com acusações de rebelião, mau uso de dinheiro público e outras coisas. Alguns até tiveram perdão em 2021. Faz sentido a Espanha não querer independência da Cataluña. Além de, como eu falei, eles serem uma das regiões mais ricas do país, isso pode acabar fazendo um efeito dominó, dando força para outros movimentos. Tem várias regiões na Espanha, como Galiza, Andalúcia, Basque e Navarra, que podem aproveitar e pegar o bonde andando. Número 2, Kurdistão. Quando pensamos no Oriente Médio, a gente pensa nos árabes, persas e talvez até turcos. Mas muitas vezes, nós, e também o mundo inteiro, esquecemos dos kurdos. Eles são um povo que habita esse pedaço de terra aqui, que hoje faz parte da Turquia, Síria, Iraque e Irã. Pois é, não é um bom lugar de estar se você quiser mais autonomia. Por décadas, os kurdos vêm lutando para poder ter seu próprio país. Uma vez, um grupo até conseguiu fundar um reino do Kurdistão, mas durou somente dois anos e não foi reconhecido por ninguém. Alguns mais moderados querem pelo menos ter mais autonomia no país em que vivem, especialmente já que muitos são perseguidos ou são mega esquecidos. Ou os dois. Recentemente, teve algum progresso. No Iraque, os kurdos ganharam reconhecimento como região autônoma. Eles aproveitaram disso para, em 2019, fazer um referendo onde 92% da população escolheu independência. Mas o Iraque, como vocês devem imaginar, rejeitou esse referendo. Na Síria, com a crise que teve no governo e a Guerra Civil, muitos kurdos aproveitaram para lutar por independência. E, em 2012, eles conseguiram autonomia de fato na região. Essa região foi a primeira a conseguir vitória contra o Estado Islâmico, se aliando contra as forças. Uma delas inclui um exército formado somente por mulheres, a maioria sendo kurdas. Eu falo autonomia de fato porque essa autonomia não é reconhecida pelo governo da Síria, mas eles também não podem fazer nada contra isso. Ele não consegue chegar lá e acabar com essa autonomia deles. Eles mal conseguem mandar em si mesmos. Também nenhum governo do mundo reconhece essa autonomia, a não ser, adivinhe, o parlamento da Cataluña. Número 3. Donbass. Se tem um lugar que muitos pensavam que podia se tornar independente nos próximos anos, é essa região aqui de Donbass, na Ucrânia. Bem, pelo menos antes da Rússia anexar. Eu já falei melhor em outros vídeos que eu recomendo vocês verem. Aliás, a maioria de vocês não são inscritos aqui, então se inscrevem para apoiar o canal e nos ajudar a alcançar 50 mil inscritos. A gente está quase perto. Enfim, nessa região tem uma população grande de russos. E quando estava tendo a crise lá na Crimeia, rebeldes em Donetsk e Luhansk declararam a independência da Ucrânia com o apoio da Rússia. Muitos argumentam que vários russos foram perseguidos por ucranianos no país. E isso acabou aumentando o sentimento separatista. Enquanto outras pessoas também falam que é um movimento fortemente patrocinado pela Rússia, para poder controlar a região, já que eles estavam perdendo o controle da Ucrânia. De qualquer forma, as cidades começaram a guerrear por independência, até que foram anexadas pela Rússia em 2022, começando a guerra da Rússia e a Ucrânia. Não se sabe ainda o que pode acontecer. Se a Rússia ganhar, talvez eles deixem a Ucrânia independente, com um líder sob seu controle, ou talvez, e mais provável, como parte da Rússia mesmo. Ou talvez até anexar a Ucrânia inteira. Ou, se a Ucrânia ganhar, será que eles vão conseguir conter os rebeldes nessas regiões? Pegá-las de volta até talvez a Crimeia? Ou eles vão fazer algum acordo para a Rússia para acabar com a guerra e deixá-las independentes ou como parte da Rússia mesmo? Número 4. Somalilândia. Somália é uma das regiões aqui no Chifre da África que até hoje tem muitos problemas. Em 1991, o governo da Somália entrou em colapso, quando o presidente foi deposto e clãs rivais começaram a brigar por poder, dividindo o país em diferentes facções. Isso, na verdade, é só uma fase do conflito que já estava acontecendo por anos. Mas em 91, essa área aqui declarou a independência, se tornando Somalilândia. Eles formaram seu governo, instituições, têm seu próprio dinheiro, exército e conseguiram se estabilizar mais como um país. Eles estão até fazendo negócios internacionais com alguns outros países. Eles são o governo de fato na região, ou seja, eles que mandam lá, e a Somália não consegue falar nada. Mas ainda assim, eles não são um país, tecnicamente. É um debate até hoje, mas a comunidade internacional concordou, mais ou menos, que para um país ser um país, ele tem que ser pelo menos reconhecido por outros países. E isso que falta na Somalilândia, além também de resolverem as disputas de fronteira que eles têm com a Somália. Nem mesmo a ONU ou a União Africana reconhece eles, somente Taiwan, que também não é um país reconhecido por muitos. Talvez um dos principais motivos da maioria dos países não reconhecer a independência deles, além de, tipo, se eles reconhecerem, quer dizer que eles poderiam reconhecer movimentos separatistas nos seus próprios territórios, a região no Chifre da África é muito importante. Lá fica do lado de rotas marítimas mega cruciais que conectam praticamente o mundo inteiro, passando muitos produtos por lá, principalmente gás natural e petróleo. Então talvez, se países reconhecerem Somalilândia, vai deixar a Somália brava, ou também as milícias locais, fazendo com que eles, junto com os piratas, que também reinam muitas partes de lá, interfiram nessa artéria mega importante do mundo. Por último, o Brasil. Tem algum movimento separatista aqui? Sim, mas ele não é tão grande ou faz tanto barulho quanto esses outros que a gente falou. O Sul tem um estereótipo de ser conhecido como a região que quer se separar, principalmente o Rio Grande do Sul, afinal eles já ficaram independente uma vez, mais ou menos. E tem um movimento chamado O Sul é Meu País, que defende a união dos três estados do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, formando um país. Muitos devem pensar que esse movimento surgiu por causa das eleições recentes e a polarização no país. Ou até as outras eleições do passado. Mas na verdade, esse movimento tem uns 30 anos, antes mesmo do PT entrar no poder, e o Brasil estava bem diferente do que ele está hoje. O movimento fala que a região sul tem diferenças culturais, econômicas significativas que justificam uma separação. Mas isso seria legalmente impossível e inconstitucional, já que a Constituição do Brasil logo no começo diz que o Brasil é formado pela união indissolúvel de estados e municípios e o Distrito Federal. Ou seja, legalmente falando, é impossível qualquer região do Brasil se declarar independente. Mesmo se todo o povo lá votar sim em um referendo, mesmo se o governador querer ou a Assembleia Legislativa local, mesmo se o presidente do Brasil decretar. Para fazer isso, teria que alterar a Constituição. E para alterar a Constituição, precisa do apoio de três quintos da Câmara e três quintos do Senado. E eles votam nisso duas vezes. Também tem uma parte dos membros desse movimento que não defendem uma separação assim brusca, mas pelo menos que a região possa ter mais autonomia e depender menos do governo federal. Também tem outros movimentos pequenos separatistas no Brasil que talvez em outros vídeos possa falar. Coloquem nos comentários se vocês conhecem algum também. E por enquanto é isso aí gente, alguns exemplos de regiões ou grupo de pessoas que estão tentando se tornar o seu próprio país. E talvez no futuro vão se tornar. Deixe nos comentários o que você acha, se eles vão conseguir ou não, ou algum outro que eu não mencionei nesse vídeo e posso falar no próximo. Mas por enquanto vou ficar por aqui, até a próxima. E até a próxima.